Uma sessão tradicional, com deputados, jornalistas e em tempos de pandemia, trabalho remoto. As caras são novas, novas mesmo. Como encaminho o PSL? Favorável. Como encaminho o PT? Favorável. Como encaminho o MDB? Favorável, presidente. PSDB? Com vistas à solicitude de ambos os relatores, além da importância da pauta, o PSDB é favorável à matéria, desde que com as alterações devidas. Foi realizada a 14ª edição do Politeia, um projeto da Câmara dos Deputados em parceria com a Universidade de Brasília, que simula por uma semana o trabalho parlamentar com estudantes do ensino superior. O Politeia é um projeto de ensino, pesquisa e formação política que quer preparar universitários para as atividades legislativas e proporcionar experiências práticas sobre o processo político brasileiro. Tudo de forma bem prática. Lutaremos aqui para defender a família, a vida e terá, sim, conservadorismo nessa legislatura. Espero que dentro das nossas divergências possamos concordar em ir para a frente, visando, sobretudo, o povo brasileiro, crendo sempre na boa fé dos nobres pais. Apesar da pandemia, a edição deste ano teve a maior representação. 44 universidades brasileiras, de 16 estados e do Distrito Federal. Foram 135 alunos de 36 cursos universitários, a maioria de Ciências Políticas e Direito, mas outros cursos como Educação Física, Ciências Aeronáuticas e Engenharia Florestal também marcaram presença. 115 estudantes simularam o trabalho dos deputados e 20 o dos jornalistas, em atividades de reportagem e de assessoria parlamentar. Está encerrada a presente reunião. 1D direitura Física